Me produzindo para gravar Ô véi, tô gravando o que? Pobre Que vocês sempre falam que eu não faço mais pobre, gente, que loucura É porque vocês estão na conta errada, né Agora eu estou fazendo um pobre que vai sair hoje Eu quando estou de TPM, tomo assim Eu acabei de acordar e falei assim Vou ter que usar esse meu look Que é Doido, né Um look que eu estou louca Com cara de louca Quando é que eu fico com cara de louca na TPM? Aí eu falei assim, vou gravar um vídeo onde Eu com TPM, eu sem TPM Então esse foi o look super produzido Que eu escolhi para eu sem TPM E agora, não Gente, tô atordoada Esse é o look que eu escolhi para eu com TPM Agora eu vou me arrumar Para eu sem TPM Eu quase não uso maquiagem Para gravar pobre, tipo assim É uma maquiagem muito básica ou vai sem maquiagem Mesmo, porque eu acho que cada personagem tem que ter Sua essência, não precisa todos estarem com a mesma maquiagem Sabe, eu percebo que quando eu faço vídeo com Com todos os personagens com a mesma maquiagem Vocês não levam a sério, na verdade vocês nunca me levam Sério, né? Mas assim, eu com maquiagem Para pobre, vocês não levam Sabe uma coisa que eu não aprendi até hoje? Se o corretivo é antes ou depois da base Às vezes eu passo antes, às vezes eu passo depois E até hoje eu não sei Alguém pode me dizer se o conteúdo... Não tô conseguindo nem mais falar O que o corretivo ainda faz e não faz na cara de um ser humano Para quem não sabe, eu sou baiana E hoje tem Bavi Para quem que você acha que eu tô torcendo, hein? Tipo, o maior da face da terra Bora, Bahia, minha Eu descobri que... Eu nunca passava a base com o pincel Mas eu descobri que tem umas bases Sabe, eu tô me sentindo muito maquiadora Depois que eu descobri isso Eu tô me sentindo uma blogueira Que é... Tem bases que funcionam muito mais com o pincel Tipo, essa base aqui é uma base mais líquida Então funciona super com o pincel Quando a base... Eu pensava que o pincel marcava a base Mas quando a base é mais grossinha Aí sim, é melhor a esponja E eu nunca passava base com... Com o pincel Olha como é que rende muito mais com o pincel Eu fico chocada Essa base foi muito cara, véi Muito cara E... Olha como ela tá aqui na metade Mas é macia Eu devia ter tirado o brinco pra fazer com TPM Ai Eu sou uma pessoa muito mais corada Quando eu estou... Ih, não tanto Quando eu estou sem TPM Sabe quando a gente se maquia chorando? E aí tem que dar um sorrisinho pra passar na moça do rosto Aí você fica chorando E passando com um sorriso Parece que a gente tá chorando de felicidade Eu acho lindo Iluminador Porque eu estou sem TPM Então eu sou uma pessoa iluminada, né? Hum... Badu, badu, badu Uma hora da tarde eu ainda não postei Pove Badu, badu, badu Estou atrasada Ai meu Deus Depois vamos perguntando Por que que minhas camisas estão cheias de maquiagem, base? Beijo, Vivi Cabelo, né? Que pelo amor Já falo Uma transição que só tem fim e não tem começo Gente, esse pulo branco não está valorizando Essa parede não está valorizando o meu cabelo Tá com muita friga Vamos ali, né? Se a gente eu lançar uma marca de cabelo Não é muito minha cara, né? A menina que viralizou fazendo chapinha Errada Porque tem um vídeo meu que é bombadinho E quase todas as plataformas Que eu fazendo chapinha toda errada, velho Vai lançar uma marca de cabelo Pode dar muito certo Ou pode dar muito errado Sabe o que eu lançaria? Uma marca de pijamas Porque os meus pijamas eu sei que vocês gostam Viu, Flores? Bota agora roupa pra gravar Eu sem Eu com Eu sem Depende Já gravei o vídeo Quem quiser assistir está na minha conta Então eu vou lançar o meu pobre Ai, gente, fala Fala sério Se não é uma outra mulher A mulher que começou nesse vídeo A gente realmente sabe de TV E a mulher que saiu agora É uma mulher Um dia depois do meu estruado Eu esqueci de tirar esse microfone que eu tava gravando Aqui Aí ficou o som do microfone no meu bumbum Que eu gravo só pra pó Eu só uso esse microfone pra gravar pó Tá linda Então vocês querem assistir o vídeo de pó Eu vou na minha conta do Duda Maria